Música clássica gratuita. O Festival de Inverno de Taubaté reúne o melhor repertório e músicos na principal casa de espetáculos da cidade, o Teatro Metrópole. Segundo a diretora de cultura, o local tem lotado e eles já estão pensando nas próximas edições. Além de mostrar o trabalho que é feito. Aqui em Taubaté, que a gente tem orquestra sinfônica, tem camerata, tem uma Fego Camargo, que é uma escola que produz músicos fantásticos. Convidamos também Jacareí, que é essa sinfônica jovem deles. Então, num primeiro momento, cinco dias de festival, eu acho que a gente, para o próximo ano, explode num grande festival do Vale. E o mais interessante, que eu gosto de frisar, com entrada franca. O Teatro Metrópole ficou fechado por dois anos para a reforma e reabriu há sete meses. Agora, o que não falta são opções. Além do festival de inverno, com músicos da cidade e da região, logo em seguida acontece a oitava mostra de teatro. Serão 14 grupos se apresentando neste palco. E o homem? Fala pra mim o que o homem precisa. Homem não precisa. Homem vai lá, compra o basicão e tá louco de bom. Agora, vai a gente usar o basicão. Vai acabar a tia zona, né? O monólogo Eu, Eu Mesmo e Flávio revela de uma maneira descontraída a expectativa de uma jovem se preparando para o primeiro encontro com um rapaz. A áudio conta que até antecipou a estreia da peça para a mostra e que voltar a se apresentar no Metrópole é como voltar para casa. A gente volta às nossas raízes, porque a primeira mostra de teatro foi feita aqui. Então, acho que até a segunda ou a terceira edição também foi feita aqui. Depois ele fechou para a reforma, a gente ficou realmente carente de um espaço. Mas a volta do teatro, essa mostra de teatro aqui no Teatro Metrópole, dá para nós uma estrutura melhor. Depois de quase 100 anos e duas reformas, o Metrópole está com a agenda lotada. A programação promete agradar os apaixonados por arte de uma maneira acessível, sem deixar de valorizar os artistas regionais. O teatro agora não para. Parece que havia uma sede de ter mesmo o teatro e o público tem vindo maciçamente. É impressionante. Só não vem quem não quer. Só não vem quem não quer.